Vamos descobrir agora qual a capacidade real de uma bateria Live PO4 montada de 25,6V 100Ah da Kingbo, aquela bateria com BMS interna, que era só ligar no seu sistema de off-grid sem configurar nada e já utilizar. Lembrando que essa bateria estava com estoque no Brasil, esgotou, mas tem disponível ainda na remessa Rio, aquela que vende navio da China, chega aqui no Brasil e eles enviam via transportadora. E lembrando que o desconto está acabando. Essa bateria que estava com estoque no Brasil por R$4.900 está por R$4.300 na modalidade entrega Rio. Então dá uma conferida. Com o resultado real em kWh dessa bateria, vamos te mostrar quantas horas a gente consegue manter uma casa ligada no off-grid somente com uma bateria. Então vamos para o teste agora e eu trago os cálculos no final do teste. Mas antes eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, gostando do vídeo, taca o like, taca, taca, taca o like e não se esquece de participar do sorteio do canal. O próximo sorteio é agora. Essa estação é B55A. Vamos fazer o sorteio para os membros do canal. Em seguida tem mais duas estações de energia solar portátil da Blue IT e o vencedor do sorteio passado, estação é B3A mais uma placa PV120, já completou mais de 7 dias sem enviar os dados ao canal para que a Blue IT envie o prêmio diretamente para sua residência. Colocamos o aviso que a partir do resultado do sorteio, o vencedor tem 15 dias, 15 dias para enviar um simples e-mail para o canal com todos os seus dados, endereços, etc e tal, para receber o prêmio em casa. Se passar os 15 dias, o prêmio vai para o segundo da lista lá na hora do sorteio, aquele que ele empatou. Então fica alerta nosso amigo vencedor, manda os dados para receber sua estação e sua placa solar portátil. Vamos para o vídeo. Vamos lá pessoal, agora é hora de testar a capacidade real dessa bateria da Kimbo de 25,6V, 100A, 2560Wh. Vamos fazer o seguinte teste, a gente já carregou ela por completo, está aqui 29,2V, não tem mais corrente nenhuma sendo enviada, ela já absorveu 100% da corrente, a gente vai desligar aqui os conectores. A gente vai desligar toda a fonte do barramento e eu tive que fazer esse barramento aqui para poder fazer esse teste, porque o cabo vem grosso aqui da bateria e para fazer a conexão aqui com a toche, nosso medidor aí de corrente, de potência, a gente precisou fazer essa conexão no barramento. E esse aparelho, ele é limitado a descarga de 180Wh. Então aqui vai ficar mais ou menos o seguinte, uma corrente de 6A, uma tensão que está começando aí de 27V, para ficar dentro dos 180A de descarga desse aparelhinho. E a gente vai colocar agora e ver a capacidade real dessa super bateria da Kimbo. Vamos dar uma conferida aqui para ver se está tudo zerado, 0,0 e vamos meter bronca aqui e ir acompanhando a descarga completa dessa super bateria da Kimbo. Vamos até a tensão de corte, até 20V. Ela trabalha de 20V a 29,2V, que é o máximo das células, 3,65V por célula e a descarga completa, quando cada célula chega em 2,5V, ou seja, 8 células vezes 2,5V, 20V, a tensão de corte. Vamos agora iniciar nosso teste. Descarregando aí a média de 160W, 26V, 27V por 6A e vamos aguardar e ver a capacidade real da Kimbo 25,6V 100A. Vamos dar uma conferida pessoal no status aqui do descarregamento da bateria Kimbo de 25,6V 100A. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui, aproximadamente 34A hora, 1 terço. Vamos conferir aqui também no aplicativo. É isso mesmo, descarregando a quase 160Wh, temos aí praticamente 1 terço de descarga já da bateria. Então vamos aguardar para ver o resultado final e ver a capacidade real dessa bateria da Kimbo Live PO4 com Alphigrid já com BMS em T. Mais uma atualização aqui pessoal, a gente ajustou aqui a corrente para 6,8A de descarga em 26, alguma coisa, 26,128V para ficar próximo aos 180W de descarga, que é a potência máxima de descarga desse aparelho. Então fica em 177V por enquanto, bem próximo à potência máxima e aí acelera a descarga aqui do teste. Até agora, 42Ah de descarga. Vamos continuar, vamos para mais uma prévia. 11 horas e 26 minutos, 72Ah de 100. Tensão da bateria 25,9V. Veja pessoal, uma observação que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. A bateria de 100Ah, tensão nominal 25,6V, que é quando dá 3,2V cravado por célula. A gente já descarregou até o momento 77A hora. E a gente está com 25,79V, ou seja, acima da tensão nominal. Vocês sabem que a gente pode utilizar em uma bateria dessa 80%. E estamos quase chegando aí nos 80% de utilização e ainda não chegamos na tensão nominal. Ou seja, quando essa bateria chegar aqui em 25,6V, ela vai ter utilizado praticamente os 80% da bateria. Ou seja, a gente vai trabalhar treinando os 80% da capacidade da bateria e chegando na tensão nominal. Abaixo disso, a gente já está puxando aí mais de 80%. Diferente aí das de chumbo ácido, que mal a gente puxava 5, 10% da tensão e já despencava. A Live Pio 4 é incrível. Mais um acompanhamento pessoal. Agora estamos com 87A hora consumido, com 13 horas e a tensão 25,49V. 25,5V. Um pouquinho abaixo da nominal, de 25,6V. Lembrando que a gente já puxou 87% da capacidade da bateria. Com 80% eu recomendava. A gente já tinha aí mais de 80% e ainda estava na nominal. Agora com 87% ainda está 25,49V. Vamos até capacidade máxima, ver se ela dá os 100A hora, esgotando ela aí até o limite. Mais um acompanhamento aqui pessoal. Chegando aí os 98A, tensão 24,9V. 15 horas. Teste finalizado pessoal. Vamos ver agora o resultado final dessa bateria da Kimbo de 25,6V 100Ah. Será que dá mesmo os 2.560Wh? Vamos olhar agora a tela aqui e o resultado final. Conseguimos aí 2.605Wh. Ainda passou um pouquinho, passou ainda 40Wh, mais ou menos aí os 100A. Vamos ver aqui no aplicativo. Mas passamos, entregou um pouquinho mais do que o prometido. 100,06A hora, totalizando 2.605.4Wh. Ora, nesse momento do vídeo eu verifiquei aqui as baterias dessa aqui com estoque no Brasil. Que estava aí mais ou menos 4,999V acabaram. Eu avisei que ia ser rápida. E ficaram as entregas Rio. Você compra, ela é mais barata. Está aí na promoção até dia 7. Se não acabar também, está aí na base de 4 e 400V e pouco. Confira aí o link na descrição. E elas vendem navio, podem demorar até 90 dias. Agora não pagam imposto nem nada. A Kingo já é responsável por todas as taxas. Quando chega no Brasil, eles enviam o correio ou a transportadora também sem custo. O valor que pagar no link aí no AliExpress não adiciona mais nada. Então ainda tem algumas entrega Rio. A estoque no Brasil acabou. Agora só quando chega mais e não tem previsão por enquanto. Só quando chegar esse novo lote aí das entregas Rio é que vai disponibilizar algumas unidades com estoque no Brasil. Mas tem ainda com estoque no Brasil algumas de 12V, de 200A, Metalbox. Tem algumas opções aí. E as células também. Vou deixar todas as opções aí que estão no Brasil. E entregou o que prometeu. Passou dos 100A. Vamos conferir aqui o final no aplicativo. 100,08. E entregou 2.605Wh. A Kingo promete e a Kingo entrega. Bateria top. Retornamos agora pessoal com os números reais do teste dessa super bateria. Bateria LivePel 4, grade A, com BMS interna, montada, toda configurada de fábrica. Só basta ligar no seu sistema e utilizar. Nós conseguimos obter aí no teste 2.605Wh. Veja que o valor comercial dela era 2.560Wh. E deu a mais do que o prometido. E com base nessa quantidade deWh, nessa disponibilidade energética, a gente faz o seguinte cálculo. Se a gente esgotasse essa bateria conforme a gente esgotou aí no teste, os 2.605Wh, a gente poderia alimentar uma carga de 130Wh durante 20 horas sem placa solar ligada ao sistema. Eu estou falando é num momento que não tem mais produção e nada. Não conta com produção solar. Produção solar, a placa vai estar carregando as baterias e também alimentando o sistema. Quando não tem nada de produção, só a bateria. E nesse cenário, só a bateria sem produção solar nenhuma, placas desligadas, com uma carga de 260Wh, a gente conseguiria manter essas cargas ligadas por 10 horas continuamente. Porém, a gente sabe que essa não é a forma de utilizar as baterias LivePel 4. Que elas são muito superiores a qualquer outro tipo de bateria, chumboácido, de tipo estacionário ou automotiva. Essa a gente consegue descarregar 80% de sua capacidade real. Nas outras, em torno de 30%. E com base nesses 80%, a gente transforma esses 2.605Wh multiplicado por 80%, daria 2.084Wh. Deixando aí os 20% que o fabricante manda para conseguir chegar aos 5.000 ciclos de descarga total e recarga. Que passaria aí dos 13.69 anos. Então, com base nos 80%, teríamos uma carga de 104Wh durante 20 horas ou uma carga de 208Wh durante 10 horas. Se você observar 10 horas em 208Wh durante a noite, é energia suficiente para você ter aí a manutenção de sua residência com cargas mais pesadas até a meia-noite. E da meia-noite, todo mundo sabe, vai dormir, vai diminuir o consumo e manter uma carga menor até amanhecer o dia e começar a carregar completamente seu banco de baterias. Então, 208W aí significa geladeira ligada, TV ligada, um ventilador, algumas lâmpadas. Dependendo aí da capacidade de seus equipamentos, dá uma boa utilização. Esse é o cálculo, a média que a gente pode utilizar a nossa residência ligada com essa bateria de LivePo4 montada, da Kimbo, toda configurada. E que, infelizmente, o estoque no Brasil acabou, esgotou rapidinho, eu tinha avisado, acho que só tem umas 18 ou 20 unidades, acabou rapidamente. E agora tem com entrega Rio, que é aquela que você compra aí nesse link, que tem entrega Rio, o preço é mais barato. Aqui em Bumanda de navio para São Paulo, Rio de Janeiro, chegou lá no estoque deles no Rio de Janeiro, demora, pode demorar até 90 dias. Eles estão prometendo agora entregar em menos tempo, porque melhorou a estrutura. E quando chega no estoque deles em São Paulo, no Rio, eles enviam via correio ou transportadora, sem custo nenhum, para o usuário. Ou seja, esse valor já vai estar incluído tudo, bateria, impostos, transporte, no Brasil. Então, nesse momento, só tem entrega Rio. Porém, existem outras baterias ainda com estoque no Brasil, que são as de 12V 100A, 12V 280, 300 e pouco Amperes. Dá uma conferida aí na lista, na descrição do vídeo. Tem outros modelos aí com estoque no Brasil. Chegou, chegou, meu povo, o momento do salve. Vamos aí dar um salve rapidinho. Esse dia a correria foi grande, estamos trabalhando desde a sexta, sábado, domingo, em eleição e tudo mais. E não tivemos tempo para nada, responder comentários, nada, nada, nada. Então, se você é membro do canal, fez comentários aí, por favor, repitam aí nos últimos quatro dias, que não teve como. A gente ainda está aqui esgotado, que mal estou conseguindo ter força para falar com vocês. A gente tem um trabalho fixo, onde puxa todas as nossas energias e, no momento que a gente consegue ter uma folguinha, a gente vem aqui para o canal para fazer as aulas para os amigos. Então, nesse momento, a gente está completamente esgotado. Peço que os amigos-membros vão repetindo aí as perguntas que fizeram nos últimos quatro dias, no vídeo mais recente, que é mais fácil para que eu possa responder todos os amigos. Chega, chega, vamos ver, vamos ver quem foi. Chega, meu salve, nosso amigo Ailton RK. Nosso amigo Sérgio Ferreira, Toalha e Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Leandro Carvalho, Guarabira, na Paraíba. Chega, meu salve, nosso amigo Mário do Niajá, lá na região de Samba, Macaé, no Rio de Janeiro. Cheio, cheio, cheio. Nosso amigo Luiz Henrique Via Mão, no Rio Grande do Sul. Nosso amigo Cleiton Ferreira, São Luiz do Maranhão. E nossa amiga Ivone, de Santa Fé do Sul, em São Paulo. Grande abraço a todos vocês. Vou deixar, a partir de hoje, meia-noite, uns links no grupo de desconto do Telegram e do WhatsApp, que está chegando aí uns códigos promocionais. E essas baterias estão com desconto maior até hoje ou amanhã. Então dá uma conferida.